Sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Quitandas e Quitudes, aqui no canal Receitas Cristal. Eu sou Keila Ribeiro e hoje vamos saborear uma receita que traz à tona memórias incríveis, aquela que aquece o coração, o delicioso sonho. Estão preparados para adoçar seu dia? Então vamos lá! A melhor maneira de começar essa receita é fazendo a massa. E para isso vamos precisar de aproximadamente 200 gramas de farinha de trigo cristal peneirada, como já te ensinamos em outros vídeos, açúcar cristal e o fermento biológico. Vamos misturar e acrescentar o ovo, a manteiga, leite morno e o sal. Com a espátula mexemos até a massa ficar homogênea. Depois juntamos mais 200 gramas de farinha de trigo, misturamos até ficar pesada. Agora é hora de colocar a mão na massa. É preciso misturar bem até a massa se soltar do fundo da tigela, assim ó. Se você perceber que precisa de mais farinha, vá adicionando aos poucos até chegar nesse ponto. Agora vamos transferir para a bancada enfarinhada e sovar por aproximadamente 15 minutos, ou até que a massa fique lisa e elástica. Massa lisinha, agora ela vai crescer. Para isso ela não pode receber ar. Então vamos cobrir com um pano ou plástico filme e colocar no lugar bem quentinho, por aproximadamente 40 minutos ou dobrar de volume. Enquanto a massa cresce, vamos preparar o recheio. Mas antes disso, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nada dessa temporada, onde cada receita é um pedacinho de lembrança. A primeira coisa que vou fazer é peneirar as gemas. Gente, isso é muito importante para não dar cheiro de ovo no creme. E para isso não acontecer, você deve colocar a gema na peneira, fazer um furo com a faca e deixá-la escorrer naturalmente. Porque se esfregar com uma colher, a película passa e não resolve nada. Agora, com o fogo desligado, vamos colocar o leite condensado, o amido de milho e misturar até dissolver. Depois entra com o creme de leite, a gema peneirada, açúcar cristal e leite. Misture bem e leve ao fogo mexendo sempre até engrossar. Engrossou e está com uma consistência ótima. Agora eu vou misturar por 5 minutinhos para cozinhar bem. Já podemos desligar o fogo e, por último, acrescentar a essência de baunilha. Esse creme precisa estar frio para rechear os sonhos. E para não criar aquela película, vamos transferir para uma tigela, cobrir com plástico em contato com o creme e levar para a geladeira. Se quiser uma opção de recheio mais prático, o doce de leite é uma excelente opção. Tem gente que até prefere. Qual recheio você prefere? Doce de leite ou creme? Responda aqui nos comentários e deixe a gente saber a sua opinião. Gente, a massa está bem crescida. Vejam só. Vamos transferir para a bancada e dar uma leve apertada para sair o ar. Aqui eu vou dividir em pedaços de aproximadamente 45 gramas, porque eu acho que os sonhos menorzinhos ficam mais charmosos. Mas se quiser fazer sonhos maiores ou menores, é só adaptar. Cortamos e renderam 16 pedaços. Agora, vamos modelar os sonhos. Para isso, é só pegar cada pedaço, colocar na bancada e bolear com as mãos para pegar formatos e ficarem bem lisinhos. Se perceber que embaixo não está lisinho, aperte com os dedos assim e continue boleando até ficarem dessa forma. Colocamos as bolinhas aqui nessa forma, levemente enfarinhada com espaço entre elas. E vamos cobrir para crescerem novamente por mais ou menos 30 minutos. Os sonhos já cresceram e eu preciso te contar um segredinho que poucas pessoas sabem. Para um sonho ficar perfeito e prático, é preciso assar ele antes de fritar. Você já sabia disso? Inclusive, se você preferir, pode fazer assado, que fica uma delícia também, porém mais branquinho. Aquele sonho tradicional e douradinho, ele precisa ser frito também. Fica aí a dica para você fazer como preferir. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 15 minutos. Se você preferir não fritar e comer ele somente assado, deixe dourar mais uns minutinhos. O recheio já está frio e colocamos em um saco confeiteiro para adiantar. Ah, temos aqui também o doce de leite. Assim você escolhe o recheio que preferir. Se quiser, pode usar um bico de confeitar ou fazer um pequeno furo na ponta que vai dar certo também. Além dos recheios, vamos precisar também de açúcar confeiteiro, para finalizar e deixar os sonhos bem lindos. Eles já estão assados e estamos na reta final da nossa receita. Se você preferir os sonhos assados, com eles ainda quentes, pincele manteiga ou margarina sem sal derretida. E passe pelo açúcar confeiteiro. Se optar por sonhos tradicionais mais moreninhos, frite-os em óleo cristal não muito quente. Deixe dourar de um lado, vire e doure do outro. Os sonhos fritos grudam o açúcar mais fácil. Então é só passar aqui e está tudo certo. Agora é só cortar e colocar uma porção generosa de recheio. Olha como ficaram lindos! Sonhos prontos para serem devorados e compartilhados com quem amamos. Essa é uma receita cheia de detalhes, mas eu garanto que vale muito a pena fazer. Motivos para isso? Ah, são incontáveis! Desde a nostalgia até o sabor que nos faz sentir na infância em cada mordida. Espero que tenham gostado dessa receita. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma receita cheia de amor e sabor. Te espero na próxima semana com mais um episódio da temporada Que Tantas Iquitudes aqui no canal Receitas Cristal. Um abraço e até lá! Tantas Iquitudes aqui no canal e ativar o sininho Tantas Iquitudes aqui no canal e ativar o sininho